Olá, 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 professor Irineu mais uma vez com você aqui na nova concurso passando para te falar hoje de uma importante alteração na nossa Constituição Federal introduzida pela Emenda Constitucional nº 115 de 2022 Essa Emenda Constitucional, ela trouxe três alterações dentro da nossa Constituição A primeira delas foi introduzindo o inciso 79 dentro do nosso artigo 5º da Constituição Federal com a seguinte redação, na olhadinha É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais Olha que interessante, nós temos uma Emenda Constitucional que modifica o artigo 5º da nossa Constituição Federal E essa Emenda, ela é perfeitamente possível, ela é constitucional como já falado isso várias vezes por nós, inclusive em nossas aulas que é possível Emenda Constitucional modificar cláusula pétrea uma vez que a vedação constitucional é para a supressão ou para a extinção do direito fundamental Nesse caso, nós aumentamos o leque de proteção tratando dos dados pessoais uma proteção constitucional Então, esse dispositivo, esse inciso 79, ele passa a trazer para nós mais um direito fundamental que pode, por consequência lógica, ser cobrado em sua prova Além disso, nós tivemos duas alterações, tá bom? A primeira delas foi artigo 21, inciso 26 da Constituição Federal que trata das competências materiais da União, tá bom? E também o artigo 22, inciso 30 que trata e aborda a questão da competência privativa da União naquelas questões que tange a legislatura assuntos que pode legislar Então, qual que é o importante disso para nós que estudamos para concurso público? Ocorreu um fenômeno que nós chamamos de constitucionalização Um assunto que era tratado a nível de norma infraconstitucional e o assunto é proteção de dados pessoais ele foi alçado ao status de norma constitucional Com isso, nós temos a constitucionalização desse assunto, tá bom? Agora, outro ponto que também passa a ser importante é Esse dispositivo do artigo 5º, inciso 79 ele é considerado uma norma de eficácia limitada Com isso, automaticamente, o nosso preceito constitucional ele vai precisar de uma lei infraconstitucional para lhe regulamentar e dispor e regulamentar os principais assuntos Tanto isso é verdade que a redação do artigo 5º, inciso 79 é essa É assegurar, nos termos da lei, o direito à proteção de dados pessoais inclusive nos meios digitais Automaticamente, a nossa norma precisa de uma lei infraconstitucional que lhe dê a efetiva vigência, tá bom? Automaticamente, por consequência lógica nós temos a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados que regulamenta esse assunto em nível de norma infraconstitucional que é a Lei 13.079 de 2018, tá bom? Mas você deve estar perguntando, mas peraí professor primeiro houve a edição da lei infraconstitucional depois a emenda? Sim, foi exatamente isso que aconteceu Primeiro houve a edição da Lei Geral de Proteção de Dados no ano de 2018 e no ano de 2021 o nosso poder constituinte optou por incluir esta nova, esse novo dispositivo dentro da nossa Constituição Federal, tá bom? E último tópico aqui pra finalizar esse assunto eu gostaria que você lembrasse também que o nosso STF, o STF ele decidiu no ano de 2021 sobre diversos assuntos relacionados à proteção dos dados pessoais agora aqui ó o ponto importante pra você a jurisprudência do STF quando foi feita, quando foi divulgada não tinha por consequência introduzido em nosso ordenamento jurídico com a emenda constitucional 115 então o STF, no ano de 2021 ele falou o seguinte proteção de dados pessoais é um direito fundamental implícito ponto com a emenda constitucional 115 proteção de dados passa a ser um direito fundamental expresso explícito dentro do nosso ordenamento jurídico tá bom? tranquilo? se gostou do vídeo deixa o like compartilha aí com as pessoas pra difundirmos e divulgámos esses conteúdos relacionados a concurso público não se esqueça de se inscrever nos canais da nova concurso instagram facebook youtube tá bom? e se você também quiser adicionar o professor Irineu no instagram é arroba prof.irineu.ruiz tá bom? forte abraço até o próximo encontro tchau, tchau